Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Barroque e nesse vídeo aqui quero jogar o início de gameplay pra vocês aqui de um jogo chamado The Cube, um jogo 2D inspirado em jogos clássicos dos anos 90. Tô jogando a versão de PC que o jogo já consta com legendas em português, vou colocar as legendas maiores aqui, o idioma de áudio, a gente tem inglês e esse outro idioma aqui que eu não reconheço qual que é, beleza? Vou deixar aqui embaixo na descrição o link da página da Steam do jogo, lá vai ter mais informações, então vamos lá pra gente ver de qual é do que que se trata o jogo aqui, um jogo que tem uma arte gráfica bem interessante, ih pô, o lobão vivando, ó, já começa como a play? Ó, e agora o que que eu faço? Já posso controlar? Já posso, beleza Vamos ver do que que se trata a gameplay do jogo aqui, segurear pra pular mais alto, beleza Parece tipo que ele tá num mundo pós-apocalíptico, segure para empurrar objetos, vamos lá E agora que a gente já sobe aqui, já pula e segura Parece que o personagem ele se move naquele estilo stop motion, acho que essa é a pronúncia certa, né? Para realizar um pulo Ah, ó, 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 que legal Que que é isso? Ó Ó, ó, ele já tirou o negócio Colocou Deu nada Parece que ele tá escutando algumas coisas do capacete O começo aqui é tipo um tutorial do jogo Eu recebi, galera, uma cópia desse jogo de forma gratuita porque eu pudesse estar fazendo esse gameplay aqui pra vocês Se tiver interesse, dá uma olhadinha na página da Steam do jogo Caso vocês queiram, tá adquirindo o jogo ou tá adicionando o jogo na lista de desejo da Steam também Ajuda bastante os desenvolvedores Ó, já tem conquista Conclua o prólogo Rápido e prático, galera, interessante Os dias eram Peixes morriam no lago Plantas murchavam Pássaros não cantavam mais Havia trovão, mas não havia chuva Esse período é chamado de Grande Catástrofe Ecológica Eu ouvia o coração da minha mãe batendo forte Enquanto ela não deu pra ler Lembro da minha mãe dirigindo E os bisões correndo Então chegamos numa cidade inundada Com refúgio Pós de borracha De repente minha mãe sumiu Eu estava com medo e sem ninguém Nunca saberei se ela morreu ou me abandonou Eu só lembro dos foguetes voando para a Marte A luta começou naquela noite Eu corri para dentro da floresta Uma loba me encontrou e me criou com seus filhotes Ó As pessoas que não chegaram nos foguetes Morriam em combate Ou por causa do ambiente em mutação Mas nós órfãos e animais não lutamos Ao invés disso Nos adaptamos A natureza que nascia da ruína Ó É tipo um mundo pós-apocalíptico mesmo Muitas luzes passaram E algum dia Os humanos retornaram Ó Eles se chamavam marcianos Eles vestiam roupas amarelas e voavam Eles caçavam e jogavam golfe Eu roubava as bolas de golfe deles Para me divertir E deixei eles muito irritados Encontrei um marciano morto Ah, o capacete que ele pegou É tipo um rádio Interessante, galera, a história do jogo Eles eram um problema Eles eram um problema Ih, rapaz E agora? O que faremos? Não sei Filho de ninguém Olá a todos Marciano de Tesla Você está ouvindo Rádio Nostalgia de Marte Sopa A arte do jogo é bem bonita, galera É uma arte desenhada Não, eu falei O personagem parece que move Estopimo Oh, tem música Que da hora E agora? Eu sou o sonho de ninguém Eu sou o sonho de ninguém Eu sou o sonho de ninguém E agora? E agora? Tem que pular ali, ó. Tá, eu tenho que pular aqui. Não, não é pra cá, não. Eu acho que não, né? Ai, caiu. Nossa, o dobro da cobra! Meu Deus, o dobro da cobra, gente. Cobrão! Poxa, interessa a proposta do game. Eu só quero saber como é que eu faço pra subir ali em cima. Ah, porque ele pula e rola. Eu tenho que agarrar ali. Ah, mas se eu pular ali, eu acho que eu vou também, ó. Ah, nossa, eu tava tentando pular lá e vim pra cá, quando na verdade ele vem pra cá. Ah, quase que eu pulo. Eu acho que eu tenho que apertar o botão e segurar ali, ó. Aí o funk tá tocando, ó. Batidão. Ele tá tentando pegar... Ele tá tentando pegar... Parece que é um pássaro que ele tá tentando pegar. Agora que eu vim lá no cantinho. Versão 1.0.1. Ele com esse capacete ficou bem engraçado. Opa! Poxpim, ele tem que ter cuidado. Aperte. Olha, quase que ele... Ai, vai me pegar. Ah, ele agacha. Beleza. Ah, é o bicho vindo, gente. Ua! Nossa, ai! Ih, galera. É hit kill. Pode dar bobeira, não, ó. Ai, nossa. É hit kill. Ele não tem nem barra de HP, não. Tem que ter cuidado aqui na hora de passar. Deixar ele vir pra cá. A batida é maneiro, funk. Pô, da hora. Já corre aqui, já, ó. Pular na... Essa presilha aqui. Já joga pra cá. Nossa. Nossa. Pô, ele me viu. Já manjei um pouco da jogabilidade do jogo. É tipo aquele jogo difícil que você vai... Parece que ao jogar a gente vai morrer várias e várias vezes no mesmo lugar. Olha, a música acabou. Não ficou repetida, não. Já tá passando a visão dele ali. E agora? Parece que os marcianos... É, os humanos que nasceram na terra, agora eles voltaram pra cá. Eles são marcianos, né? Aí, consegui. Tem que ser muito rápido. Tô curioso pra saber as criaturas que tem nesse jogo aqui. E agora? Vamos pular aqui. Opa. Tá. Ah, tem um lugar aqui pra subir, ó. Esse jogo que você me lembra, no... Aquele jogo do Rei Leão que a gente joga com o Simba. Na descrição do Sim, tá lá que ele lembra os jogos clássicos. Que nós tínhamos... Antigamente. Mas é bem legal. E fica a rádio tocando as músicas. Ficou interessante a proposta. Nossa, me lembrando muito o jogo do Rei Leão. Ai, vou morrer. Nossa. Porque o Spin tá como? Tá bolado. Corre. Ai, ai, ai. É uma mina. E agora? Ó, a rádio tocando as batidão, ó. Nossa, eu pulei e cai direto o negócio. Ó, aqui dentro da terra não tem sinal de... Parece que não tem sinal de rádio, não. A música parou. A música... Nossa, eu caí de cara no... No ouriço. Um porco espinho roxo. Vai... Nossa. Ô, galera. Tudo aqui derrota o nosso personagem. Ai, ai, ai. Subi, beleza. Ah, o som aqui voltou. Ó, tem uma nave aqui, ó. Deixa eu ver o que tem nela. Será que vai ter algum tipo de arma, alguma coisa? Basicamente... Exploração, jogo. Esse aqui eu não... Opa, tem alguma coisa. Ele volta, volta, volta. Ó, mensagem. Você caiu em território estil perto do suposto bunker inimigo. Os aliados mais próximos estão a 15km. A oeste. Estimando. Você tem aproximadamente 17 minutos para alcançar uma distância segura. Alphaville fica a 100km a leste. Tipo, um coletável que eu peguei ele. O que é isso aqui? Ó, será que eu vou pegar um poder secreto? Luxo. 1 de 7. Ei, é ouro. Olha o tanto. É, mas parece que agora não serve para nada mais, né? Vamos pular ali. Aqui, velho. Aqui. Já pula para cá. Nossa. Agora eu pulei alto demais. Aqui. Aqui. Pula. Isso. Ai, ele deu... Ai, ele deu... Double jump. Cara, realmente. Parece muitos jogos lá da época que eu jogava no Super Nintendo. A questão da... Das mecânicas. Tem que ter cuidado aqui, ó. Isso. Show. Opa. Não. Pula. Boa. Eu não sei se ele é de fase ou se ele vai ser um jogo onde a gente só vai direto, só explorando as coisas. Mas tá bem interessante. Nossa. Olha o crocodilo, galera. Tinha o cobrão, agora tem o crocodilão. Tô fora. Vazei. Bem interessante. Bom, galera. Vou terminar a gameplay por aqui. Gostei da proposta do jogo. O jogo é bem bonito. Se eu consigo pular aqui. Passei. Não se esqueça de deixar aquele like. Fortalece demais. O canal. Meu trabalho aqui no YouTube ajuda muito. Quem quiser se inscrever no canal também me ajuda mais ainda. Quem comentar, fortalece mais ainda. Fiquem com Deus. Aqui embaixo na descrição. Tô o link da página da Steam do jogo. Beleza? Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Fui. Até mais.